Olá, no programa de hoje estamos recebendo a Madalena Greco, ela que é historiadora e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, Madalena. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma grande honra a gente poder estar com vocês, falando do nosso Instituto e falando do trabalho que os historiadores exercem na cidade. Na edição de hoje vamos falar sobre a história da Madalena e também da capital. Madalena, você assumiu o Instituto em 2011 e após 43 anos sob o comando de homens e agora está prestes a deixar o cargo, né? Então, quais as mudanças que você levou ao Instituto? Então, em 2011 eu entrei como associada efetiva. Eu estou no cargo de presidente há quatro anos. Realmente fui a primeira mulher em 43 anos a assumir esse cargo. Mas ele não foi pesado, não. Foi uma transição, eu diria, que até natural. E esse cargo, ele me trouxe a possibilidade da gente continuar evidenciando um trabalho que poucas pessoas conhecem. O Instituto agora já fez 76 anos, que ele é de... 46 anos, ele é de 78. E muita gente não sabe o trabalho que é feito lá dentro. Como funciona o Instituto e como nós temos contribuído na preservação da história, da geografia regional, na questão do meio ambiente, da valorização do nosso patrimônio. Mas é uma honra. É uma honra estar entre pessoas ímpares dentro daquilo que eles fazem. E o que mudou durante o seu mandato lá dentro do Instituto? É, a mulherada começou a ficar um pouco mais, sabe, assim... Evidenciadas, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que não é uma questão de empoderamento, nada. Mas é uma questão de reconhecimento. Hoje nós somos 50% mulheres e 50% homens. E não é uma questão de gênero, é uma questão de reconhecimento mesmo das profissionais que estão ali. Mudaram algumas coisas. Por exemplo, uma maior entrada dentro do mundo acadêmico, que é necessário esse... Nós estamos conversando com a academia, Campo Grande tem universidades importantes. Nós temos feito um trabalho nessa divulgação. O Instituto tem ido para festivais de América Latina, fomos para o Festival de Bonito, levando o nosso trabalho. Algumas coisas diferentes foram acontecendo. Seu trabalho é com base na valorização da história. A história de Campo Grande é valorizada? Eu acho que ela é muito desconhecida ainda. A história não só de Campo Grande, como a história do Estado. E quando eu digo Estado, eu estou me referindo a 79 municípios. As pessoas estão começando a perceber que a sua cidade tem uma história. E isso acontece com Campo Grande também. Campo Grande tem uma história que eu vejo fragmentada. Ela é uma história que um vem e conta uma coisa, outro vem e conta outra, outro vem e conta outro. Mas não existe, assim, eu não tenho visto alguma coisa que diga, não, Campo Grande discutia a cidade historicamente, mas baseado em documentos, baseado em uma... sendo corroborada de maneira com método, com um processo histórico. Nós temos muito ainda para fazer. E quais detalhes da história de Campo Grande que estão sendo esquecidas, mas não deveriam? Olha, Campo Grande é uma cidade relativamente nova, são 145 anos só. Eu penso que nós perdemos a chance de estar, por exemplo, registrando a memória dos nossos velhos. Essa memória quase não foi registrada. Então, nós temos, por exemplo, a história da família do José Antônio Pereira. Essa família se repete. Aí tem a história da família Figueiró. A família também repete. Nós temos algumas coisas. O Paulo Coelho Machado, ele fez um resgate das ruas de Campo Grande. Mas juntou tudo. Sabe? Nós temos uma história mesmo, assim, que vá para livro didático ou que é rememorada de uma maneira consciente ou uma maneira comprovada historicamente. Sabe? Então, é uma história de relatos só. Mas faltam alguns para preencher algumas lacunas. Por exemplo, alguns bairros. O bairro Amambai mesmo é um bairro centenário. O que tem quase de pesquisa ali. Foi feito cem anos e muito pouco se comemorou. Eu acho que a cidade não se conhece ainda. Você sempre teve uma ligação com trens e trilhos. A comunidade ferroviária faz falta em Campo Grande? Nossa! Demais! Ontem nós tivemos uma reunião e nessa discussão a arquiteto urbanista Regina Maura ela disse que uma coisa que me... que assim provocou, sabe? Ela disse o seguinte que a cereja do bolo de Campo Grande é aquela esplanada ferroviária. E no entanto, tudo o que acontece na cidade, por exemplo, restauração da 14. Tudo acontece naquele quadrilátero. Mato Grosso, Caló, José Antônio e Fernando Corrêa da Costa. Como se ali fosse a cereja do bolo. A cereja do bolo tem que tirar o tapume que o poder público coloca ali na Mato Grosso e trazer, sabe? Fazer com que isso flua até ali a Igreja São Francisco. Onde está a comunidade ferroviária? Onde está a esplanada? Aquilo tem que ser o cartão postal que vai levar as pessoas para a 14, que vai levar para qualquer outro lugar. O que está acontecendo é que eles fecham aquele quadrilátero ali e esquecem de onde a cidade começou. E que ali é um ponto de educação, ali é um ponto de turismo, ali seria um ponto receptivo para turistas, tem a feira. Interessante, mas parece que que há esse bloqueio, eu diria, para que se estenda. Ou então uma visão um pouco mais, um pouco mais interessante da cidade para que eles estendam ali. Aquilo ali é um umbigo de Campo Grande. Aquilo ali, foi ali que começa, inclusive, a divisão do Estado. E hoje está um espaço, eu já ouvi o termo underground, o maior bem que nós temos. Hoje nós temos dois pontos turísticos a serem explorados. Um é o Bioparque, que sem dúvida é um espaço belíssimo, que agrega turismo. E lá, aquele núcleo da ferrovia, que pode ser usado para N coisas. Você entende? No entanto, está ali com um tapu me colocado. Você é autora do livro A Menina e o Trem. A personagem é você? Olha, eu achava que era. Até o dia, nós fizemos a primeira edição, foram mil livros, esgotaram. Aí em 2014, pelo centenário da chegada do trem aqui, me pediram, eu fiz mais mil. Mas na primeira edição, aconteceu uma coisa muito bonita. E aí eu descobri que eu não sou a única menina. Porque chegou uma senhora, já no alto dos seus 90 anos, ela é escritora também, ela olhou para mim e falou para mim assim, fique você sabendo que eu sou a menina do trem. Na hora, eu assustei, falei, nossa, será que eu peguei algum título? Ela falou, porque eu sou de panorama e lá era o fim da linha de um trem. E ela falou, eu fui uma menina que brincava no meio dos trens e trilhos a minha infância inteira. Então, eu sempre me achei uma menina dos trens. Ela falou, e como eu, tem muitas. Então, eu descobri realmente muita gente que veio conversar comigo, crianças que a gente ia em escolas fazer palestras e elas falavam, nossa, eu também sou a menina ou o menino do trem. O trem, ele tem uma, ele tem um papel, assim como uma estação ferroviária, um espaço democrático. o trem, ele acolhe. A ferrovia tem esse papel não só de integrar economicamente, mas de integrar a tua memória afetiva. Você conversa com quem viajou de trem, ele tem, assim, uma memória afetiva muito grande. sabe? Então, eu acho que somos uma legião de meninas e meninos do trem, ou seja, aqueles que viveram uma história ali na ferrovia. Você é referência regional quanto à história e pesquisa e reconhecida também ao redor do estado. Esse é o seu legado? É muita responsabilidade, sabe, Carla? Mas eu fico feliz. Eu fico muito feliz quando a gente vê trabalho da gente citado em academia, quando você vê um pesquisador chegar e falar olha, você me ajudou bastante, ou quando pessoas de fora do estado e que querem falar daqui, principalmente em questão da ferrovia, olha, você me ajudou. Eu acho que se esse for o meu legado eu vou deixá-lo com muito carinho, porque foi um trabalho, eu trabalho com ferrovia desde 96. Então, e não sei tudo ainda, mas é um, além de ficar envaidecida, de ser uma referência, eu acho que é um resultado de muita paixão e muita dedicação em cima de um tema que me completa tanto. E, Madalena, qual o fato mais relevante que você vê na história do estado, o mais determinante? Relevante e determinante. Eu acho que o determinante foi realmente a chegada dos trens. foi isso que fez com que o sul do estado tivesse uma proximidade com o poder Rio de Janeiro e aí a gente cria uma estrutura de pensamento político, econômico, social, cultural que promove a dicotomia com o norte. Isso aí eu acho que é extremamente relevante. e tem alguns equívocos que a gente tem que tirar e é uma coisa que eu bato muito, sabe? A história de que nós já fomos estado de Maracajú. Nós nunca fomos estado de Maracajú. Sabe? Quando houve essa aproximação do sul do Mato Grosso, daí Mato Grosso do sul, do sul do Mato Grosso com São Paulo dentro daquele movimento constitucionalista, o Vespasiano ele assinava e se declarava como governador de Mato Grosso com capital em Campo Grande. Só em 1934, portanto, terminado todo esse processo, é que vai haver um pedido para que na Constituição, a nova Constituição, fosse feita essa divisão ou a criação do estado de Maracajú. E aí a gente vê esse erro sendo... É um erro relevante, porque nós não pesquisamos o suficiente e a gente continua repetindo uma falácia, um erro e... isso gera o quê? Um desconhecimento conhecimento da sua história. Eu acho isso relevante para que a gente comece a pesquisar mais e mais e mais, até para se pertencer mais, para ter mais pertencimento pela nossa história. Madalena, nós agradecemos a sua participação no nosso programa e a você que nos assiste e nos vemos na próxima edição. tadeunnoticias.com A notícia no seu celular.